Começa agora, o seu jornal diário, Proevis News, de segunda a sexta, às 14 horas. Apresentação, Elias Fernandes, Rebeca Santos e Gabi Novaes. Aqui, na sua Proevis FM, 104,9. Muito bem, boa tarde. Você que está ligadinho na sua 104,9, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Jornal Proevis News, fala agora já com a minha parceira de bancada, já está aqui do meu lado, Gabi Novaes, boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes, boa tarde, Rebeca Santos. Hoje, na Dica de Saúde, a gente vai falar sobre o benefício do milho. Temos o Você Sabia e a mensagem do dia. Muito bem, Rebeca Santos. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, pastor Elias. Boa tarde, Gabi Novaes. A todos os ouvintes, uma excelente tarde. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Muito bem. O meu boa tarde para o nosso cinegrafista, o Paulo Bispo, levando as melhores imagens para você. Você pode entrar no nosso Face, Elias Fernandes Oficial, e com certeza participar deste momento muito, muito especial. Levando o melhor da notícia para você. Oferecimento da Conluz e a churrascaria Boi Gordo. Janja tem poder de veto e interfere no governo, diz Estadão. O apoio da IEB Brasil, Nunes ainda está muito longe de definir a chapa para 2024, mas PL pode ter vantagem para a vice. Em nome da loja Realiza e do hiperpaulista, Ciro Nogueira diz que lives de Lula são exibições de raiva em tempo real. Oferecimento da Casa Padim e a ótica Bom Pastor. Oposição quer conversar com Rui Costa. É isso no convocar, na realidade, para CPI do MST. Em nome da plástica e embalagem, Bolsonaro salvou a democracia, afirma e ex-deputada. Em nome do pai Mendonça e do hipermercado, então, Padilha diz que em nenhum momento Lira reivindicou qualquer ministério. Muito bem, agora mandar alô para você que está ligadinho na 104,9. Muito obrigado pela sua audiência. E no bairro da Conceição, João Dória, São Roque, Lucineide, Ferradas, Domingos e a Thelma ligadinho conosco. Aí na roça do povo, Leonardo, Roque, vovó Ilda, Alcione e família. Vamos agora, Rebeca Santos, lá para Nova Itabuna. Temos Meire, Eberaldo, Raílda, Rívia, Adilson, Simone e Jacó do Violão. Quero mandar alô para os Idolândia, em especial a Raquel. Pessoal do bairro de Fátima, bairro de Santo Antônio, ligado conosco, Gabi Novaes. No bairro de Fátima, temos Agamemnon, Paulo Henrique, Giane e Marilene. No Santo Antônio, temos João, Sara, Ana Lúcia, Dernival, Irmão Cosme, Larissa, Júlia, Águida, Dion Vitor, Cláudio Bispo, Regiane e Maria Sônia. Agora no novo São Lourenço, Ivone ligadinho conosco. Muito, muito obrigado pela sua audiência, Ivone. Olha, vamos falar a questão da Janja. A Janja agora, a visibilidade da Janja está mais que o próprio Lula. Será que ela tem poder mesmo, Gabi Novaes? Pastor Elias Fernandes, o Estadão diz que a Primeira-Dama tem poder de veto e interferir no governo. Primeiro, eu quero saber da Rebeca Santos. Você acredita que a Janja tem poder sobre o Lula ou não, Rebeca? Traz mais informações para a gente. Creio que não, pastor. A Primeira-Dama, a Janja, é vista como um problema para o governo. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, A socióloga tem poder de veto no Palácio do Planalto. Janja interfere em áreas como economia, segurança pública e publicidade. O texto diz, sem função formal, a Primeira-Dama se instalou num gabinete de 25 metros quadrados, bem ao lado da sala do presidente, no terceiro andar. E dali em diante, tem aumentado seu espaço no governo. Olha, a Janja não é besta, ela vai dar problema, ela vai dar dor de cabeça para o Lula. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Oferecimento da Coluz, telefone da Coluz, 3617-5161. A loja mais completa em materiais elétricos e hidráulico de Itabuna, em especial do São Caetano, Avenida Princesa Isabel, 894, próximo ao semáforo do Itão, aqui no São Caetano. Vamos falar sobre a IEP Brasil, Rebeca Santos. A IEP Brasil tem diversos cursos profissionalizantes, está na rua Glicério de Lima, número 80, primeiro andar no Zildolândia. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre dica de saúde e o que você vai trazendo hoje, claro que é propício para o momento, Gabi Novaes. Exatamente, vamos falar sobre o benefício do milho, que previne a anemia, fortalece os ossos, fortalece também a sua imunidade, previne o câncer, previne também a gastrite, também melhora o aspecto da sua pele, controla o diabetes, aumenta a energia, melhorando a sua memória e diminui a pressão arterial. Olha que coisa maravilhosa, eu sempre falo aqui que os alimentos, os legumes, verduras, frutas, tudo isso realmente Deus deixou para que a gente, que pudéssemos ter uma vida mais saudável. Muito bem, vamos falar agora sobre a questão, será essa questão aí do 2024, ainda não se sabe o que pode acontecer com o Brasil ou no mundo político, Gabi Novaes. Isso mesmo, pastor Elias Fernandes Nunes ainda está muito longe de definir a chapa para 2024, mas o PL pode ter vantagem para a vice. Eu quero saber qual é, qual a vantagem, Rebeca Santos, você tem sempre assunto de Brasília, passa para a gente. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que ainda é muito cedo para saber quem será o vice na sua chapa para a disputa reeleição em 2024. Segundo ele, o PL pode ser o maior, pode ter preferência, mas esse é um assunto ainda muito longe e que será discutido apenas lá na frente. No entanto, ele esteve com o presidente nacional do Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira. Fontes da Prefeitura de São Paulo revelam que o partido teria sinalizado interesse na vice-candidatura. É, vamos aguardar as articulações que estão acontecendo. Logo após o São João, vamos dizer assim, o São Pedro, essas festas regioninas, aí certamente a política vai ser o, eu diria o seguinte, é o assunto prato preferido do povo brasileiro em todos os municípios, será exatamente a questão das eleições de 2024. Então vamos aguardar para saber exatamente como vai acontecer daqui para frente. Mas eu quero falar agora sobre a loja Realize com a Rebeca Santos. O arraiar de ofertas da loja Realize está cheio de novidades para você. Preços promocionais com desconto de até 50% e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão ou 24 vezes no boleto. e toda a loja no setor de decoração está com 40% de desconto. Olha, é muito importante você entender que a loja Realize, ela tem a melhor qualidade da cidade. O endereço está aqui na Avenida Manuel Chaves, aqui no São Caetano, em frente à Rubis Bar e próximo ao também, ao semáforo aqui do então supermercado, tá bom? Então visite, com certeza você vai sair muito feliz. Agora, falar sobre hiperpaulista, Gabi Novaes. Isso mesmo, Pastor Elias Fernandes. A primeira loja do hiperpaulista está localizada aqui na Avenida Princesa Bel, em frente à Praça do São Caetano. A segunda está aqui na Avenida Manuel Chaves, aqui próxima a Feira Provisória. Vai lá conferir as promoções diárias do hiperpaulista. Muito bem, então está aí a dica maravilhosa para você. Agora vamos falar sobre a questão do Ciro Nogueira. Fala para mim, Gabi Novaes. Muito bem, Pastor Elias Fernandes. E Ciro Nogueira diz que live de Lula são exibições de raiva em tempo real. Olha, eu quero mais detalhes. Isso é coisa séria, viu? Era um senador do PP ali do Piauí, mas é coisa séria, né? Isso, Rebeca Santos. Exatamente, o senador Ciro Nogueira criticou o presidente Luiz Inácio e as transmissões ao vivo promovidas pelo chefe do Executivo. Ao comentar sobre a live, o ex-ministro do governo Bolsonaro ironizou falando que a transmissão se tornou a raiva de Lula, condenando ataques a opositores como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nogueira escreveu, só ataques, só ódio e o Lula 3 online. Olha, isso é muito triste, isso é muito triste porque a gente percebe aí nos pronunciamentos do presidente Lula que ele está realmente, ele disse que vai perseguir os opositores. Isso é ditadura e tirania, não é nem socialismo e comunismo pior que isso. Então não justifica as atitudes, o atitude do governo Lula. Lula é preciso entender que ele foi eleito, sei lá como, mas foi para governar o Brasil, não foi para se vingar de pessoas que são opositores politicamente a ele. Isto é covardia, pegar o poder e tentar sufocar a vida das pessoas. Esta é a minha opinião. Ótica Bom Pastor, Gabi Novaes. A Ótica Bom Pastor traz para você inovação e tecnologia para cuidar da saúde dos seus olhos e aumentar seu campo de visão, pois cuidar dos olhos também combina com seu estilo. E lembrando que a Ótica Bom Pastor hoje está realizando o exame de vista e fundo de olho, né? E também já estou sabendo, Pastor, que os clientes já saíram com o seu óculos e satisfeitos. Maravilha, agora, claro, o endereço é Avenida Princesa Isabel, 1414, no São Caetano, em especial próximo ao Pati, tá certo? Agora, alimento de qualidade, claro, na sua mesa você precisa consultar a casa. Padim, Rebeca Santos. Exatamente, pessoal. Os produtos Padim têm sabor e qualidade, tudo para a sua cesta básica, com o melhor preço do mercado. E agora, Padim está com o lançamento do Amendoim Padim, praticidade e sabor para o seu dia a dia. Muito bem, então vamos agora mandar alô para muita gente que está ligadinho conosco. Em especial, aí, o pessoal do Monte Cristo, Sandra, Daniela, Marinalva de Jesus, ligado conosco. Santa Clara, aí também, Edivaldo, Carlos Bispo, Carlos Gabriel. E no Gogô, aí, é o Gegel, é o Gogô mesmo, Gogô da Ima, Gideon, Alfredo, Nascimento e também a Rosanô. Rebeca Santos, o pessoal do Jorge Amado e a Mangabinha ligado conosco. No Jorge Amado, temos Chico de Oxadá, Inamangabinha, Lúcia, José Carlos, Cristiano, Jó, Dinalva, Vando, Marcelo e Raimundo Passos. Muito bem, então está aí. Agora, vamos ao Jassanã e Novo Jassanã, Gabi Novax. Isso mesmo, e no Jassanã temos a Liane, Manuela, a Lady das Déboras. No Novo Jassanã, temos a irmã Norma. Olha, João Matos, caldo do juros, receba nosso carinho, nosso abraço. E a irmã Jandira também, lá no interior de São Paulo. Um abraço para todos vocês. Vamos falar agora sobre a questão do MST. Essa CPI está dando o que falar, viu, Gabi Novax? Exatamente, pastor Elias Fernandes. A oposição quer convocar Rui Costa aí na CPI do MST. Muito bem. Ô, Rebeca, vamos, traz mais detalhes para a gente. Os nossos ouvintes querem saber o que tem a ver Rui Costa com o MST. A fim de desgastar ainda mais o governo do presidente Lula, os parlamentares da oposição devem votar nesta terça-feira um requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, na CPI do MST. O ministro enfrenta diversas dificuldades de articulação com o Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, inclusive fritou Rui Costa durante o encontro que teve com Lula. Alvo de críticas, os deputados Rui Costa já tem até mesmo uma possível queda ventilada nos corredores do Congresso. Olha, a questão do Rui Costa, ele pensa que lá é Salvador. Salvador e lá é o Nordeste. O Nordeste você engana muita gente, porque o Nordeste vive de emoção. Mas você foi para Brasília, Brasília é diferente. Lá tem parlamentares de todo o Brasil, principalmente do sul do país. Não vai engolir essas conversas suas. Então, o que está acontecendo? Ele, o Rui Costa, como ministro da Casa Civil, não consegue trabalhar, porque ele caiu na falência moral. Então, eu acredito que não há mais tempo para reverter esse quadro. Essa é a nossa opinião. Bom, vamos agora a uma curiosidade para você, mas antes eu quero saber sobre a plástica embalagem, Gabi Novares. Vassouras de Cia também faz parte da plástica embalagem, que está localizada aqui na feira provisória, no galpão da Kildri. E os clientes já podem estar comprando essas sacolas em embalagem de qualidade. Muito bem. Churrascaria Boi Gordo, lá você é recebido pelos proprietários. É isso mesmo. O Geraldo, o Gaúcho, o Piaba e toda a sua equipe está te esperando. Lá você vai, com certeza, comer o seu churrasco e levar pessoas e vai voltar outras vezes. A churrascaria Boi Gordo está ali, ao lado da rodoviária de Itabuna. Rebeca Santos, hoje vamos falar aí sobre uma curiosidadezinha que a Gabi Novares já preparou, não é isso? Isso mesmo. Você sabia como a Gabi Novares? Muito bem, Rebeca Santos. Você sabia que a língua do ser humano sempre foi e será o músculo mais resistente de todo o corpo? Está vendo, Pastor Elias? Por isso que é difícil de controlar. Olha, está vendo a dela, está vendo, Rebeca? Rebeca, o que você acha que esse músculo aí, e músculo tremendo, ele mata, ele destrói, mas ele também constrói? Tudo é o verbo. O verbo era... A Bíblia diz que o verbo era Deus, o verbo era a palavra. E a língua é terrível, não é isso? Como é que você vê? Você entende que é um dos músculos mais resistentes e mais perigosos, Rebeca? Sim. E você, você chegou, mexeu comigo, eu estava quietinho aqui, sobre a questão da língua. Porque as pessoas, quando as pessoas chamam alguém de linguarudo, é porque fala muito, né? Agora, é muito importante, Gabi Novaes, a gente entender o seguinte, que sem a comunicação da língua também, o homem passa a não ser nem ser humano, não é isso? É verdade. O importante é a colocação deste músculo poderoso, não é isso, Gabi Novaes? Perigoso. Perigosíssimo. Muito bem, então vamos falar agora sobre aí a questão, a questão do Bolsonaro. Será que a democracia vai funcionar? Será que ele vai conseguir aí passar essa tempestade ou não, Gabi Novaes? Muito bem, pastor Elias Fernandes, uma ex-deputada afirmou que Bolsonaro salvou a democracia. Eu quero saber como salvou a democracia, fala pra mim, Rebeca Santos. A ex-deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão por um suposto golpe. Ela disse, se não forem meras conjecturas, os diálogos que vieram à tona nos últimos dias mostram, na verdade, que Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão sofrida por grande parte de seu entorno. Escreveu a deputada citando as conversas que reforçam que o ex-presidente não participou de nenhuma articulação para um eventual golpe. Olha, isso é verdade. A gente sabe que a questão do golpe aí é algo implantado. É algo implantado, vai prejudicar e tirar a possibilidade, porque é muito, muito natural saber que a direita certamente vai ganhar em goleada agora em 2024 e em 2026. Isso querem, sabem que o Bolsonaro é o maior, diria, é o líder da direita. E ele, a possibilidade de eleição é quase 100%. Isso incomoda muita gente e leva as pessoas a agir desse jeito. Mas a questão é a seguinte, é não ter medo, é avançar. Avançar que um dia a gente chega ao objetivo. Essa é a minha opinião. Falar sobre o Pai Mendonça, Gabi Nova. Na loja mais completa, você pode escolher a melhor maneira de fazer suas compras. São 40 anos de Pai Mendonça. Uma loja de materiais de construção que vem superando os desafios e oferecendo as melhores ofertas para você. Falar em desafio, eu quero saber sobre hipermercado, então, Rebeca Santos. Compras online, então, o melhor jeito de fazer supermercado sem sair de casa. Compre pelo site ou baixe o aplicativo do Clube Itão. É prático, fácil e seguro. Olha, vamos falar agora sobre a questão do ministro, aí o Padilha. Esse cabra também é ligeirinho. Ele estava ali na Lava Jato. Ele foi um dos percussores da política da corrupção no Brasil. Fala para mim aí, Gabi Nova. Muito bem, pastor Elias Fernandes. E Padilha diz que em nenhum momento o Lira reivindicou qualquer ministério. Então, vamos lá, Gabi Nova. Falou agora, Rebeca. Eu quero mais detalhes sobre esse assunto que é muito importante, Rebeca Santos. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, afirmou que será realizada uma reunião nesta semana com líderes da União Brasil em meio ao desejo do partido de reformulação dos indicados à Esplanada. O ministro, porém, negou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenha pedido a chefia do Ministério da Saúde. Ele disse o seguinte, em nenhum momento Arthur Lira reivindicou qualquer ministério. Temos que ser justos em relação a isso. Na realidade, a gente sabe que ele reivindicou. Ninguém é idiota. Aí é um argumento, é uma narrativa. Nós sabemos que não só o Arthur Lira, como também o Pacheco, todos eles querem exatamente poder e querem Carlos. Aí é aquele detalhe. O adversário sabe disso. Mas o parceiro vai dizer que ele nunca fez. Essa é a minha opinião. Muito bem, vamos agora a Rebeca Santos. Estamos chegando aí uma terça-feira. Fica à vontade. A todos os ouvintes, uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus nos permitir. Muito bem. Camila Vaz, aquela mensagem que vai deixar os nossos ouvintes 24 horas refletindo. Confiar em Deus ainda será a sua melhor opção em tempos difíceis. Seja confiante, perca o medo e mantenha a fé, porque Deus está no controle de tudo. Muito bem. Ele está no controle também da sua vida e não desistiu de você. Tá bom? Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o seu jornal diário Proeves News. De segunda a sexta, às 14 horas. Apresentação, Elias Fernandes, Rebeca Santos e Gabi Novaes. Aqui, na sua Proeves FM, 104,9. Até o próximo Proeves News.